Olá, tudo bem com você que me acompanha aí do outro lado? Eu espero que esteja tudo muito bem. E hoje tem mais uma super resenha aqui no canal, porém, antes de dar continuidade, não esqueçam de quê? De deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo. E hoje vamos falar do último, porque são quatro perfumes dessa linha. E hoje vamos falar do último Flunker, do perfume Adorize, da marca Jafra. Esse daqui é o Peary Goldie. Deixa eu mostrar o frasco para vocês, que todos são iguais, tá, gente? Só muda as fragrâncias. E esse daqui é o último desse quarteto da dona Jafra, dessa linha Adorize, que só tem perfumaços, tá? E antes de dar continuidade, também aqui no box de informações, eu vou deixar o Instagram e também o contato de zap do meu amigo e parceiro aqui do canal da Jafra, que é o Enio. Então, qualquer dúvida relacionada a cadastro na Jafra e até mesmo a compra dos produtos, ele vai tirar todas essas dúvidas. Então, entre em contato com o Enio, que ele é diamante da dona Jafra, ou seja, é poderosíssimo, e ele vai tirar todas as suas dúvidas em relação à marca, que é uma marca maravilhosa, que é muito pouco comentada aqui no YouTube, mas que eu estou trazendo com muita ênfase, porque tem ótima qualidade. Então, o Adorize Pure Gold é o último dessa linha que eu vos trago. Gente, vou dizer as notas e o que se destaca na minha pele, tá bom? Ele tem notas de pêssego, ele tem notas de laranja e tangerina, e tem notas florais. Esse Adorize, ele é o mais diferentão dessa linha, porque todos os outros são numa base bem mais floral, e aquele floral branco. E esse, o Pure Gold, ele é um frutal floral, como vocês podem ver nas notas deles, e ele não tem destaque para o lado floral. Ele é puro e simplesmente aquela saída cítrica e levemente adocicada de laranja, que é envolvida pelo pêssego. Pêssego, isso mesmo. Só que não é pêssego em caldas, não é doce de pêssego, é pêssego fruta. Então, ele é um perfume mais seco, ele não é aquele perfume cremoso. E ele é um perfume que eu considerei para o dia a dia, sendo que ele é mais suave, e ele necessita ser reaplicado. Mas ele foge do padrão Adorize, que são florais brancos, e nesse Pure Gold, ele já traz a proposta de ser mais frutal do que floral. Para ser bem sincero, floral eu não sinto. Na minha pele é saída fresca, cítrica, levemente adocicada de laranja, que é envolvido pela nota de pêssego, só que não é aquele pêssego em calda, e nem o pêssego doce. É o pêssego fruta, que deixa ele mais seco e mais gostosinho para quem não gosta de perfumes extremamente doces. O tempo dele na minha pele de fixação foi de 4 a 5 horas, ou seja, é um perfume que você leva na bolsa e precisa reaplicar caso haja necessidade, e você sinta que o perfume já não está muito tempo na sua pele. E teve projeção de 40 a 50 minutos na minha pele, e depois ele ficou bem rente. Mas ele é um perfume bem gostoso, gente. Eu pensei que ele vinha naquela vibe mais floral, como os outros três, mas esse daqui foge, e ele é o frutalzinho da linha Adorise. Então é isso, gente. Essa é a minha resenha bem pequenininha, direto ao ponto do Adorise Pure Gold, da marca Jafra. Então eu espero que você aí do outro lado tenha curtido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.